O dia arrebenta lá fora Chuva que volta ao mar, vida e caminho meu Era preciso ir, pra mais depressa voltar Eu vim ficar Noite nascendo nós, navegando na noite em nós Corpo cansado sós, sombra silêncio sozinho Os risos mortos e o mundo a rodar O dia arrebenta lá fora Na ponta da estrela amanhã No sonho perdido acordado Me encontro ao teu lado parado Sem nada pra dar ou dizer Mãos, pensamento, voz Tudo morrendo em nós Pra que tentar falar Se você sabe o que eu sei Pra que ficar Se o dia arrebenta lá fora Na ponta da estrela amanhã E a vida mais vale pra quem Esperar do dia que vem O dia de achar seu amor